Olá pessoal, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes, mais uma aula do nosso curso variação e mudança linguística. Nós estamos discutindo essa semana a variação social e durante as nossas reflexões ficou bem claro o impacto de privilégios sociais e financeiros relacionados a um certo privilégio linguístico, ou seja, modos de falar que são mais privilegiados, são festejados e modos de falar que são estigmatizados. Então hoje a gente vai olhar um pouco para essa questão da hipercorreção e como ela está vinculada com essa ideia de um privilégio linguístico. O que seria a hipercorreção? Sírio Possente, no artigo Descaminhos da Hipercorreção, que está publicado na revista Educação, nos traz a seguinte ideia, abre aspas, as fontes da hipercorreção são duas, uma é a própria variação linguística, que sempre envolve uma forma considerada correta e outra considerada errada, e a segunda fonte é a vontade de ser correto. Vamos avançar, agora com a ajuda da Débora Maria dos Santos, com o artigo Hipercorreção e o imaginário de correção, abre aspas, Hipercorreção, por questões sociolinguísticas, está presente na escrita de pessoas em ascensão cultural, pois esses sujeitos já têm certa noção das normas da língua, do contrário, não teriam essa intenção de acerto. O que ocorre é que o usuário da língua fica ansioso por evitar erros, para os quais já foi alertado, e termina aplicando a regra onde ela não se faz necessário. Então a gente resume que a hipercorreção ocorre por motivos sociais, então ela está ligada à questão da variação, existe a ideia de variação pressupõe que há uma forma mais correta do que a outra, então o usuário da língua fica pressionado a usar a forma correta, então para ele ter essa noção, quando ele chega nesse momento em que ele já entende que há uma variação e que há uma forma mais correta do que a outra, ele já tem escolaridade. Então a hipercorreção, ela é própria de quem está no processo educacional, quem está no processo de aperfeiçoamento do uso da língua dentro da norma padrão e até da norma culta. Então ele se vigia demais e acaba usando as regras onde elas não são necessárias e aí vem essa ideia da hipercorreção, corrige demasiadamente e até desnecessariamente. De novo a gente acaba caindo numa espécie de preconceito linguístico, porque essa pessoa não só se corrige, se hipercorrige, como hipercorrige os outros. Conhece alguém assim? Que está sempre de prontidão para dizer que o outro está falando errado, conjugando errado, né? Vamos avançar. Então, dois tipos de comportamento linguístico. O modo como o falante avalia a própria fala, certo ou errado, ou valorizam sua própria linguística ou tentam alcançar o modelo de prestígio. E o outro comportamento é o modo como o falante avalia a seguinte avalia a fala dos outros, estigmatizando uns e valorizando os outros. A hipercorreção vai fazer surgir a segurança linguística e também a insegurança linguística. A segurança linguística acontece quando o falante considera a sua variante linguística como prestigiada. Ele está numa situação em que o modo como ele fala, ele avalia, veja, uma autoavaliação, ele avalia que ok, estou usando a língua portuguesa na forma que a sociedade enxerga como positiva, como excelente, como aceita. A insegurança linguística é quando o falante avalia seu modo de falar como uma norma desprestigiada na sociedade e reconhece outra norma de mais prestígio. Então, essa insegurança linguística, que é quando o falante autoavalia que está usando a língua portuguesa de um modo desprestigiado, estigmatizado, essa insegurança linguística, ela está vinculada, mais uma vez, ao preconceito linguístico. Essa pessoa acaba com dificuldade de se expressar, com dificuldade de escrever, com dificuldade de falar, porque ela não está segura de que o seu uso da língua portuguesa é o mais correto. E eu acho muito interessante nesse conceito o fato de que essa pessoa tem conhecimento, tem algum conhecimento, porque se ela não tivesse, ela não estaria tão preocupada com essa correção que a gente chama, então, de hipercorreção. Então, isso acontece, por exemplo, no uso do chego ou chegado, pegar ou adquirir comida ou refeição. Nesses dois últimos exemplos, pegar ou adquirir comida ou refeição, é o que a gente chama de um vocabulário chique. Muitas vezes a hipercorreção acontece nesse nível. As pessoas corrigem o outro ou corrigem a si mesmo para usar um vocabulário que seja mais, vamos dizer, elitizado, entre aspas, sofisticado. Então, no lugar de você dizer comida, você diz refeição. No lugar de você dizer, vamos comer uma proteína no jantar, vamos comer uma mistura no jantar. Essas diferenças. E aí, a hipercorreção entra no campo e diz, não, não diga essa palavra, diga essa outra. Mas, qual a diferença? A pessoa está se comunicando, se comunicando na fala e está conseguindo ser entendida. É disso que a gente está aqui, isso que a gente está refletindo nessa aula. Muito bem. A coisa fica um pouco mais complicada quando estamos aqui falando de ensinar língua portuguesa. Então, na sala de aula, como é que fica? Corrigir ou não corrigir? E vamos, mais uma vez, nos referenciar nos pesquisadores da sociolinguística. Abre aspas. Algumas pessoas me dizem que a eliminação da noção de erro dará a entender que, em termos de língua, vale tudo. Não é bem assim. Na verdade, em termos de língua, tudo vale alguma coisa. Mas, esse valor vai depender de uma série de fatores. Falar gíria vale? Claro que vale. No lugar certo, no contexto adequado, com as pessoas certas. E usar palavrão? A mesma coisa. Uma das principais tarefas do professor de língua é conscientizar seu aluno de que a língua é como um grande guarda-roupa, onde é possível encontrar todo tipo de vestimenta. Ninguém vai, só de maiô, fazer compras no shopping center. Ninguém vai entrar na praia, num dia de sol quente, usando terno de lã, chapéu de feltro e luvas. Usar a língua, tanto na modalidade oral como na escrita, é encontrar o ponto de equilíbrio entre dois eixos. O de adequabilidade e o da aceitabilidade. Quando falamos ou escrevemos, tendemos a nos adequar às situações de uso da língua em que nos encontramos. Se é uma situação formal, tendemos a usar uma linguagem formal. Se é uma situação descontraída, uma linguagem descontraída. E assim por diante. Essa nossa tentativa de adequação se baseia naquilo que consideramos ser o grau de aceitabilidade do que estamos dizendo por parte de nosso interlocutor ou interlocutores. Fecha aspas. Muito interessante o ponto de vista que ele coloca aqui, de que a linguagem, a língua é um grande guarda-roupa. Que pode ser com várias vestimentas, então várias possibilidades. A depender da ocasião, do local, do grupo onde você está, das pessoas com que você está conversando, você pode usar aí uma norma. Então, em sala de aula, para os nossos alunos, é importante destacar esse uso possível da língua. E é importante abraçar a língua, a fala, a escrita que eles trazem e a partir disso desenvolver outras possibilidades. Mas não já partimos para uma categorização de erro, de inadequação, de discriminação por uma fala de um jeito ou de outro. Então, o importante é isso que o Marcos Bagno, mais uma vez, observa aqui no nosso curso. Por hoje a gente fica por aqui e na semana que vem continuamos a nossa reflexão sobre o preconceito linguístico. Até lá! Marcos Bagno Marcos Bagno Marcos Bagno Marcos Bagno Marcos Bagno Marcos Bagno